Dudu, Borja, Deverson e Pedrão entraram em pauta no Palmeiras neste último mês. Ambos estavam emprestados e passaram por uma longa análise com Abel, que já está ciente que alguns reforços devem retornar. O zagueiro, que vinha em ótima fase no Nacional, de Portugal, acabou sendo vendido de forma definitiva. O trio de Atarantes, porém, deve ganhar uma nova chance. Dudu é ídolo e deve assumir uma nova função com Abel. Deverson e Borja ainda são incógnitas, mas também podem marcar presença. Destaque do Figueirense, Lincoln também virou assunto no Palmeiras. O meia, que ainda é do Verdão, está deixando o clube de Santa Catarina. De acordo com o site torcedores.com, o futuro do jogador ainda não foi definido pela direção do Verdão, mas é bem possível que outro empréstimo aconteça. A alta concorrência no setor, ocupado por Veiga, Scarpa, ele e ele e outros, dificulta sua permanência. Em suas redes sociais, Lincoln agradeceu a torcida do Figueirense e projetou seu futuro. Venho aqui anunciar o meu desligamento do Figueirense Futebol Clube. Sei que não é um adeus, mas sim um até logo. Uma clube no qual tenho um carinho e uma gratidão enorme por tudo que fez por mim. Aqui, vivi momentos inesquecíveis, como meu primeiro gol como profissional. Não poderia deixar de agradecer a diretoria, o staff do clube e a todos os jogadores, amigos que fiz. Sempre estarei na torcida e espero que o acesso venha neste ano tão importante para o clube. Obrigado também a nação alvinegra, que sempre nos apoiou mesmo não podendo estar lá na arquibancada. finalizando.